Fala galera aqui, fala o Carlos e eu irei comentar algumas coisas interessantes sobre o novo teaser onde mostra pinturas dos elementos naturais e o elemento de fogo que clareia virando um verde meio claro, meio amarelado, vocês que sabem, eu não sei quem é um da tônica aqui, como muitos estão falando é referência a Kainahara, mas e se for mais que isso? Vocês já pensaram que esse teaser abriu muitas possibilidades do que tá vindo aí? Você pode ter ficado confuso, mas calma, eu irei te explicar mas antes, deixa o seu like e se inscreve no canal então vamos nessa o teaser mostra um fogo esverdeado que me lembrou uma fanart que mandaram lá no meu server o Mr. Reaper tinha mandado uma fanart lá em fanartes e desenhos e na moral, ficou muito bom e quando eu vi o teaser, mano, eu lembrei dessa fanart porque a Kainahara, ela tinha na barriga dela em vez de amarelo representando fogo, ela tinha um fogo verde, mano então depois do teaser, eu acredito que a Kainahara seja igualzinha dessa Kaina que o Reaper fez agora voltando pro teaser que lançou hoje nas redes sociais uma coisa deixou as pessoas questionando, o que era aquilo? enquanto o teaser rolava, muita gente percebeu que tinha uma letra V lá no lado direito afinal, o que era aquela letra? se quisermos entender a letra V, nós temos que voltar no passado lá na época que os aros estavam sendo lançados, nos teasers deles apareciam umas letras e cada letra mostrava que uma ilha tribal estava por vir então, lembrando dessa época, isso tá acontecendo de novo mas o que pode ser uma ilha nova, Carlos? já? não, galera o que começa com V e não lançou ainda? o modo versus do coliseu onde você poderá batalhar com jogadores reais então, mano, esse teaser pode estar revelando, além da Kainahara, o modo versus e outra coisa estranha é que esse teaser lançou terça-feira e tipo, quando é um raro de fogo, a BB lança um teaser na quinta aí lança o raro na sexta então, por que ela tá lançando na terça? e outra coisa estranha é que tá desenhado na pintura os outros elementos naturais que estão no coliseu e se a BB estiver tentando falar que o elemento fogo está vindo pro coliseu cara, são muitas possibilidades que esse teaser traz pra nós mas não vão pensando que algo grandioso vai chegar tão cedo então, fica calmo são só teorias então, é isso, galera esse foi o vídeo e... falou!